Sejam muito bem-vindos, lojistas! Sua melhor e maior oportunidade. Olha o tamanho dessa oportunidade pra você revender e ganhar dinheiro de verdade. Ostente Jeans, tudo bem, Amanda? Tudo jóia. Maravilhosa a loja, hein? Gigante, de qualidade, fabricação própria, que é o melhor de tudo, não é isso? Sim, fabricação própria, com tecido T400, na linha Skinny, na linha Plus Size também. Olha, vamos fazer o seguinte, já vamos começar por aqui, porque é muito jeans que tem hoje aqui pra vocês. Esse especial aqui na loja, peças a partir de R$35,00 e R$65,00, que é o preço máximo. Gente, isso aqui é o T400, é aquele jeans de tecnologia. As peças são muito diferenciadas, com qualidade, são belíssimas, tá? Que é o mais importante pra você, lojista, revender e ganhar dinheiro de verdade. Acabamento impecável. Ô, Amanda, esse jeans, ele é o queridinho, não é? É, muito bom a saída também. O jeans T400, ele é uma tecnologia de alta qualidade e o nosso preço, em questão da qualidade, tá mais em conta do que o mercado oferece hoje. Gente, ó, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Já vou pegar essa peça aqui e já vou te falar uma coisa. Quando a gente fala de jeans T400, com essa tecnologia maravilhosa, tá com a diferença aí de R$20,00 do mercado. Porque é a partir de R$80,00 por aí, e aqui é a partir de R$65,00. R$60,00 e R$65,00, né? R$65,00, pra vocês terem uma noção, gente, ó, é uma peça plus size. Fala pra mim, ô Amanda, da sua grade, como que funciona a sua grade, conta pra gente. A nossa grade na Skinny, ela trabalha do R$36,00 até o R$44,00 e a linha plus size do R$46,00 ao R$52,00. Nossa, que perfeito, gente. Temos o pretinho básico, aquele que tem que ter, tá, gente? Olha que peça linda. Esse preto também a gente trabalha com a tecnologia que ela não desbota, muito boa. Nossa, eu gostei muito do acabamento, eu gostei muito, assim, de tudo que eles colocaram, sabe? Pra enriquecer mais a peça. Shortinhos a preço único de R$35,00, é isso mesmo? R$35,00, no 100%. Chocada, hein, gente? R$35,00. Amei, tá? Essa qualidade que eles entregam aqui na etiqueta. Eu acho, gente, na minha opinião, que a etiqueta, ela favorece muito a peça. Ela deixa a peça mais sofisticada, diferenciada, enriquece a mercadoria pra você ir do outro lado. Nós temos também as calças tendências. Essas são as clássicas que não saem de moda, né? Sim, a wig leg, calça mão. Que linda. Um tecido mais no 100%. Amei suas etiquetas, eu achei, assim, são coloridas, gente. Que coisa mais linda, vocês capricharam. Olha essa aqui, essa é totalmente diferente, hein? Um detalhezinho na lateral. Quanto que sai as suas wig leg? A zuíde tá saindo no valor de R$50,00. Só? R$50,00 no atacado. Uau, gente! Olha a quantidade de peças maravilhosas que eu tenho aqui pra vocês. Essa aqui tem um brilho nela, né? Tem uns estraços. Essa calça mão sai no valor de R$60,00 no atacado. Maravilhosa! Também começa do R$34,00. E 100% começa do R$34,00 ao R$44,00. Gente, olha a quantidade de peças, de todos os estilos, pra todos os gostos. E as calças mão saem a R$48,00 no atacado. Eu amo essa daqui, ó. Pra mim, essa daqui é aquele clássico super vintage. Na verdade, todas essas aqui são. Eu não tinha visto uma coisa. Mas na lateral, já tinha as plussais. Eu não tinha visto. É. Uau! Gente, olha que perfeito isso aqui pra vocês. Deixa eu mostrar isso aqui. Olha isso! Nossa! Amei os detalhes. Eu acho assim, vocês pensaram em cada detalhe. Isso aqui faz tanta diferença. Bom, a loja é grande demais na conta. Então, o que a gente vai fazer agora? Pode continuar vindo. Já conta pra mim onde vocês estão localizados. Aqui é o antigo Shopping Centro-Oeste e o atual Pitbull Shopping. É, o Pitbull Shopping. Fica no Corredor J, loja 14, barra 17. Pronto, gente. A loja é gigante, né? Não passa despercebida, não. Gente, bora aqui, porque ainda tem mais peças do lado de cá pra vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar a equipe de vendas, tá? Pra vocês terem uma noção de quem vai fazer o atendimento de vocês aí do outro lado. Dá uma olhada. Essas aqui é o quê? Amiga, essas aqui é a linha alta, hein? Tem todas as tecnologias, tem 400, é a skinny. Ah, essa é uma skinny tradicional. É, tradicional. Seu cos é aquele cos mais alto, né? É, o cos mais alto. Ai, bacana. Levanta bumbum. Todas tem a modelagem pina bumbum. Sim. Bom, tem mais algum... Ali é diferente ou... O mesmo estilo. O mesmo padrão. O que que eu vou falar aqui pra vocês, gente? Vale a pena conferir 10 peças ao atacado. Pode ser peças variadas aqui da loja, certo? Certo. E envia pra todo o Brasil. Envia pra todo o Brasil. A gente somos fabricante próprio. E todas as semanas a gente tem modelo novo na loja. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Tá muito bonito olhando de perto. É um jeans, assim, realmente que vale a pena conferir. Antes de finalizar, eu acho... Eu ia fazer até o make-off, mas se a galera que trabalha aqui, as meninas... Vem cá, gente. Não precisa falar. Não tem problema. É só... Exatamente. É só vem, fica aqui. Só pra eles conhecerem. Eu gosto muito de estraso, uma segurança muito grande pra quem tá do outro lado. Não precisa ter medo. Vem cá, amiga. Vem cá, vem cá, que eu já vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Olha, eu vou fazer o link de WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Vocês vão fazer o seguinte. Vão clicar. Vão ser direcionados pra equipe de vendas. Uma das consultoras ou dos consultores de vendas vai fazer o seu atendimento. Obrigada, viu, gente? Porque eu sei que geralmente a turma corre. Então, gente, muito obrigada. Obrigada, viu, Amanda? Foi um prazer estar aqui. Sucesso pra você. Obrigada. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.